Vem cá, que eu adoro fofocar nisso, ai. Ai, eu não resisto! Por que eu não resisto? Ai, por que eu não resisto dessas coisas, hein? Ai, as coisas que eu vi, assim, tipo, muita coisa que me deixou muito chateada, óbvio, mas outras coisas que foram maravilhosas de assistir. Gente, o basculho, eu não sabia. Fui ver aqui fora. Eu achei muito engraçado, Gil. Ninguém levou ao sério a briga. Mas o que é basculho? Aí eu, não importa. Mentira, que eu não sabia, mas você vê na minha cara que eu não sabia o que era. Gente, era muito bom. Você não sabia o que era basculho? Brasil! Mas eu fino... Brasil tá lascado. Eu fino, não importa, mas a bicha não sai do sal, porque eu não sobe nada. Aí eu... Gente, quando eu saí, o povo Brasil tá lascado, eu digo, o que é isso? Não, foi maravilhoso. Amor, cachorrada, o Brasil tá lascado, tá na boca do povo. Tchau! Tchau!